Chagas, a Polícia Militar de Ipiranga do Norte apreendeu na noite desta quinta-feira quatro pessoas aí que estariam envolvidas com o tráfico de drogas. Entre elas está uma mulher aí conhecida como Priscila. E segundo informações da PM, denúncias levaram a Polícia Militar até esta casa em Ipiranga onde estaria ocorrendo esse livre tráfico de drogas. Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de entorpecentes que estavam dentro da residência e também já estavam separados em porções para que fossem comercializados. O Sargento César é quem esteve à frente dessa ação, dessa operação da Polícia Militar e vai explicar para a gente como que foi essa abordagem na casa lá de Ipiranga do Norte. Há vários dias a gente vem recebendo denúncia numa rua lá conhecida como Rua dos Lírios. Teria uma kitnet onde estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes. E era uma moça conhecida pelo nome de Priscila. E a gente começou a fazer rondas pela redondez até achar o momento oportuno para poder estar entrando nesse local para ver se localizava. Então a gente deporou com um rapaz saindo dessa residência, foi feita a abordagem nele, foi achada uma cabecinha de maconha. Então com a autorização da proprietária da casa a gente já entrou na mesma, onde foram localizadas várias cabecinhas de uma substância análoga à maconha, bem como dois papelotes de ácido bórico, o qual segundo um dos que foram presos falou que eles utilizavam para fazer a mistura da cocaína para estar revendendo na cidade. Então através disso a gente fez a detenção deles e encaminhou até a autoridade policial aqui de Sorriso. Todos os apreendidos estão envolvidos aí com o tráfico? Isso, a denúncia é que todos os envolvidos, que eles moram em quatro nessa residência, que todos eles não trabalham e a função deles vivem do tráfico, lá em Ipiranga do Norte.